O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas à montanha. A uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança que esperava estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Que honra para mim receber a mãe do meu Senhor. Assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que acreditaste. E Maria exclamou. Minha alma engrandece ao Senhor. Exulta meu Espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Por isso, desde agora, as gerações me chamarão bem-aventurada porque realizou em mim maravilhas. Santo é seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou-os de corações soberbo. Derrubou-os dos tronos poderosos e exaltou-os humildes. Saciou de bens os famintos e despediu-os de bens os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera o seu pai Abraão e a sua prosperidade para sempre. Maria ficou com Isabel aproximadamente três meses. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto é magnífico. Bom, Magnificat foi o canto de Maria que a igreja reza todas as tardes, nas vésperas. Mas tudo, tudo o que se celebra hoje, Maria proclamada assunta ao céu, como se nós rezamos no texto. Não sei se você é de rezar o terço mariano, eu sou. Um dos mistérios é Maria assunta ao céu. A igreja proclama que ela foi elevada de corpo e alma junto a Deus. Mas tudo se resume numa frase que Isabel disse a ela. Bem-aventurada és tu, porque acreditaste. E se Maria está junto de Jesus, ao rezarmos esta Ave Maria, vamos pedir que ela interceda por nós neste domingo. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Repita de novo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora, despertai vocações à vida religiosa. Que jovens, moças e rapazes se disponham a seguir teu Filho, Jesus. Nossa Senhora Rainha, assunta ao céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Deus, por intercessão de Nossa Senhora, assunta ao céu, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.